O que você pensa sobre a abertura negativada? É melhor a zerada ou não faz diferença? A zerada para a negativada. Ah, o que eu penso, eu penso que é tudo de bom, né? Sabe por quê? Quando você negativa a abertura, você consegue ter mais facilidade no balé, por exemplo, para saltar. Então, há um pouquinho de força que você põe, a perna vai. Sim, facilita muito. Ai, Mari, mas será que isso não causa um impacto? Depende, depende do preço que você vai pagar. Aqui, ó. O que faz machucar o nosso corpo não é a abertura estar zerada ou negativada, é o treino. Sim? Então, eu hoje ter uma abertura zerada, hoje eu tenho uma abertura zerada. Eu ter uma abertura zerada, isso não impacta no meu quadril de maneira alguma. Agora, como eu cheguei nessa abertura zerada, esse é o problema. Poderia ter impactado. Se eu faço um exercício forçando exercícios pesados, vai impactar. E aí, para a gente negativar a abertura, ou eu tenho muita paciência, aqui, ó. Nesse aqui, ó. Quem quer negativar a abertura, fique esperto com isso aqui. Por quê? Eu quero ir com ferro e fogo para que o resultado venha rápido. E a abertura negativada, saudável, o resultado tem que ser lente. Não só a negativada, até a zerada. A gente busca um resultado mais lento para que ela permaneça sem nenhum tipo de lesão. A abertura negativada é abrir mais do que a linha reta do chão, no ar, digamos. Isso. É quando a minha perna, por exemplo, aqui eu estaria zerada. Dá para ver a gente ajuda. Aqui eu estou zerada. Negativada seria a minha perna passar disso. Sim? Aqui, uma perna só. É fácil. Nossa, Mari tem abertura negativada. Quem dera, tá? Agora, a outra também, aí é uma outra história. Tá bom? Por que que eu não tenho? Já tive espacate negativado? Já tive. Já tive até pouquíssimo tempo atrás. Quando eu saí o lago, estava negativado. Por que que hoje eu não tenho? Primeiro, eu não treino. Por que que eu não treino? Porque eu não desejo. Por que que eu não desejo? Porque eu não danço mais tanto assim como dançava antes. Que eu precisava saltar. Hoje não. Hoje é mais tranquilo. Hoje eu danço mais por prazer. Tá? Então, por isso que hoje eu não tenho. Tchau.